Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, queridos irmãos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui, mais uma oportunidade, compartilhando as mensagens desta belíssima obra, o Livro da Esperança. E nos traz hoje, no capítulo 30, Beneficência e Justiça. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. Jesus, pelo Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. E também introduz com a mensagem um pequeno trecho do capítulo 11, do item 12, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver a mensagem de Emmanuel. Examinando a Beneficência, reflitamos na justiça que a vida nos preceitua ao senso de relações. Sem ela, é possível que os melhores empreendimentos sofram a nódoa de velhas mentiras cronificadas em nome da gentileza. Atravessa as escabrosas necessidades materiais e, claro, te alegras ante o auxílio conveniente. Mas se a cooperação chega marcada pelo manifesto desprezo dos que te ajudam, com desplicência, como se desfizessem de um peso morto, e estariais mais contente se te deixassem a sós. Caísse moralmente, ansiando levantar, e rebugilaste diante do apoio que te surge ao reerguimento. Entretanto, se esse concurso aparece tisnado de violências, quais se representassem um fardo de vergonha para os que se supõem reabilitar, sentirias reconhecimento maior se te desconhecessem a luta. Chora-se nas crises de provações que te futigam a existência e regozija-te quando os amigos se dispõem a ouvir-te o coração faminto de solidariedade. Mas se pretende consolar-te repetindo apontamentos forçados, como se fosses para eles um problema que são constrangidos a suportar, por questões de etiqueta mostraria mais ampla gratidão se te entregassem ao silêncio da própria dor. A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário que falta ao vizinho, que o irmão ignorante tombado em erro é alguém que nos perde os braços e que a aflição alheia amanhã poderá ser nossa. Beneficência, por isso, assume o caráter de dever puro e simples. Recomenda-nos a regra áurea. Faz aos outros o que deseja seja feito. A sentença quer dizer que todos precisamos de apoio à luz da compreensão, de remédio que se acompanhe de enfermagem e de conselho em bases de simpatia. Em suma, todos necessitamos de caridade uns para com os outros, nesse ou naquele ângulo do caminho. Mas é forçoso observar que se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça como se deve fazer. Olha só, por isso que Emmanuel nos traz nesse título, Beneficência e Justiça, que são caminhos a serem percorridos por nós e que exigem mais do que qualquer outro sentimento ou construção moral que temos a construir, que é o equilíbrio. De sabermos utilizar o bom senso em todas as questões que nos acompanham, que nos cercam. Tem uma frase do Vitor Hugo que ele diz Ser bom é fácil, o difícil é ser justo. Porque dentro desse equilíbrio entre ser justo e bom, muitas vezes, ser bom não é ser justo. E ser justo, necessariamente, não é ser bom. E olha o grande dilema ao qual nós vamos se defrontando diante desses desafios da vida terrena, que é para que tenhamos reflexões diárias sobre as nossas atitudes, sobre a postura que adotamos, muitas vezes, diante de situações ou para com os nossos irmãos. que achamos naquele momento correto, mas nem sempre. Acaba sendo o mais adequado. Onde pode trazer muito mais um prejuízo àquele do que efetivamente algo que construa, que traga essa sensação de dever cumprido que todos temos ter. E não é fácil. Estamos aqui trabalhando junto nessa construção, nessa transformação moral, porque a gente quer fazer o nosso melhor. E Jesus nos disse que para nós fazermos aos outros o que desejaríamos que fizéssemos para nós. Apenas isso. E às vezes gostaríamos que alguns fossem mais firmes conosco, ou nem tão firmes. Mas isso faz parte do nosso processo de aprendizado, porque nós estamos lidando com os seres humanos. e não existe uma resposta exata para as relações que criamos e como podemos estreitá-las no sentido do nosso aprimoramento moral e auxiliando também os nossos irmãos na sua caminhada. Então, por isso que Emmanuel nos diz que a beneficência e a justiça ela está muito mais relacionada à caridade e que fora da caridade não há salvação. Muito obrigada, irmão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo Participe acessando nosso site Participe acessando nosso site